A educação e a ciência. Prioridade para sair da crise é essa. Então, ou o Brasil muda isso e põe como política de Estado educação e ciência, ou nós nem para exportar commodities vai dar, porque commodities também envolve ciência. Meu nome é Helena Nader, sou professora titular da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Sou graduada no curso de Ciências Biomédicas, na época, Escola Paulista de Medicina. Eu tenho paixão por essa terra chamada Brasil. Tenho paixão pelo povo brasileiro. Eu tenho o privilégio e a honra de ter formado pessoas que são muito melhores do que eu, eu sempre falo isso, eu formei mais de 100 pessoas, entre mestres e doutores, sem contar pós-doutores, sem contar a iniciação. Então eu acho que eu dei uma contribuição significativa para a formação de recursos humanos para o Brasil. Esse aqui eu ganhei da Capes, em 2007. é o Prêmio Scopus, pelo número de citações, publicações e formação de recursos humanos. Esse aqui eu ganhei da Capes, que é o mérito, a medalha Anísio Teixeira. Ela é dada a cada cinco anos. Bom, as áreas mais relevantes, que o Brasil mais se destaca na ciência, em termos de publicações científicas, impacto, nós temos a parte engenharia aeronáutica com o Brasil, é que criou a Embraer. É a terceira produtora, empresa de construção de aviões do mundo. Nunca ninguém tinha feito a associação entre a síndrome da microcefalia e o vírus da Zika. Quem que descobriu isso? Cientistas brasileiros. A parte de computação, programas. O país desenvolveu uma urna eletrônica que está aí, funciona. Automação bancária brasileira? Você não encontra isso no exterior. Então, o Brasil é interessante. Também isso a gente deveria deixar bem claro. Nós, a nossa universidade, a universidade tem 100 anos, vai fazer 100 anos. Se olhar, nós temos 100 anos de história. E olha o que fizemos, sem recurso. Imagina se dessem dinheiro para a gente. Imagina o que seria. Esse aqui eu faço parte da Academia Mundial de Ciências. Eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências, sou membro da TWAS, The World Academy of Science, Academia Mundial de Ciências. Também muito poucos brasileiros fazem parte. Qual é a grande diferença entre os chamados países desenvolvidos e nós, países em desenvolvimento? A educação e a ciência. A ciência no Brasil, para os governos, aí ela é considerada gasto. Educação é gasto. Entra tudo dentro de um, no orçamento, como gasto. O Brasil não tem política de Estado. Entra governo, sai governo, começa uma outra política. Então, a PEC, a emenda constitucional, perdão. A PEC era na época do projeto, agora é emenda. Emenda constitucional 95 de 2016, ela tira o sonho. Ela tira o futuro. E ninguém que aprovou essa emenda foi eleito para fazer isso. Olha aqui. Agora vem mais um deles. Esse aqui é... Deixa eu ver. Quando eu estava recebendo também aqui, quando eu conheci... Essa foi em São Paulo. Da Marinha, deixa eu ver se tenho a medalha colocada. Aqui, olha. Eu vejo, dentro da perspectiva de melhora, é lutar para que educação e ciência não estejam mais na emenda constitucional 95. Nós temos uma frente parlamentar suprapartidária a favor da ciência, que já é uma grande vitória. Então, isso nós temos que continuar buscando cada vez mais interlocução. Nunca vai ser 100%, porque não existe isso. Mas, se a gente não buscar, se a gente disser, com esses que estão aí não dá para conversar, nós jogamos a toalha e estamos deixando esses que estão aí fazerem tudo como eles acham que tem que ser. Eu prefiro achar que dá para mudar. Eu vou continuar achando que dá para mudar. Só vou parar de achar isso, que dá para mudar, ou porque mudou, ou porque eu morri. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL